Anualmente entregamos prêmios a jogadores pelas suas realizações dentro de campo, pelo que constroem e mostram que são capazes. O prêmio de melhor jogador do Brasileirão é um dos mais importantes do mundo. O Brasil é pentacampeão mundial, grande produtor de talentos. Tega de Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo e tantos outros. Com times como Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e tantos gigantes espalhado pelo país, que é quase um continente. Ser o melhor jogador do Brasileirão deveria significar algo, mas ao que parece, hoje, não significa nada fora daqui. O Gustavo Scarpa foi campeão com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2022. Marcou sete gols e deu doze assistências e foi essencial para o título alfeverde. Em fim de contrato, partiu para realizar o seu grande sonho, jogar no futebol europeu. Mas viu? Tudo dá errado. Pegou banco de reservas, problemas fora de campo e o Meia pode estar de volta ao futebol brasileiro sem conseguir sequer ter paz para jogar na Europa. Mas o que é que aconteceu? Por que é que o Scarpa não conseguiu se firmar no futebol europeu? E para qual time é que ele quer voltar aqui no Brasil? Fica tranquilo, que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Antes, eu quero te lembrar que esse é o último vídeo e a última chance para você aqui participar do sorteio que a gente vai ter nesse mês aqui no canal de uma camisa oficial do seu clube. O sorteio acontece hoje, dia 31 de outubro, às 7 horas da noite, lá no nosso Instagram. Você vai conseguir acompanhar ao vivo. Mas se você não tiver Instagram, fica tranquilo que a gente vai trazer o resultado desse sorteio, dessa camisa oficial aqui no canal. E como é que você faz para participar? É muito simples. Basta que você esteja inscrito aqui no canal e deixe um comentário nesse vídeo, beleza? Todos os vídeos desse mês aqui a gente vai contar para esse sorteio. Então é a sua grande chance aí de você conseguir ganhar essa camisa oficial aqui do canal do seu time, beleza? 25 de junho de 2018. O Scarpa finalmente havia sido liberado para voltar a jogar pelo Palmeiras. Foram mais de três meses longe dos gramados por um longo processo litigioso com o Fluminense, clube pelo qual ele foi formado para o futebol e que Scarpa fez história. Mas deixar o Fluminense daquela forma causou dor de cabeça, cobrança e muita aflição no jogador, que teve medo de ser impedido de jogar por um período muito maior. Afinal, a carreira de um jogador de futebol é curta e o Scarpa tinha muitos objetivos para realizar na sua carreira. Gustavo Henrique Furtado Scarpa, mais conhecido apenas como Scarpa, nasceu em Campinas, em 5 de janeiro de 1994. O Scarpa passou na base do Paulínia e do Deportivo Brasil antes de chegar à Xerém em 2012. E depois disso, em 2014, ele subiu para os profissionais do tricolor carioca. O Scarpa sempre foi tratado como um jogador muito diferente, tanto pela qualidade que ele tinha com a bola, quanto pela forma que ele agia fora dos gramados. De skatista, ouvindo Legião Urbana e arriscando até no violão algumas músicas, o jogador sempre foi um ávido leitor. Definitivamente, o Scarpa não fazia o típico boleirão. Só que dentro de campo, aí, meu amigo, a conversa era outra. Ainda jogando pelo Fluminense, o Scarpa foi para a Seleção Sub-23 em 2015 e chegou a ser convocado para a Seleção Principal em 2017 numa convocação especial. Só que o Fluminense, na época, vivia muitos problemas administrativos. Com atrasos de salários e, enfim, tudo isso causou, então, que o jogador entrasse na Justiça para pedir a sua rescisão contratual e deixar o tricolor das Laranjeiras em 2018 para ir para o Palmeiras. E mesmo que a saída não tenha sido tão tranquila e o jogador tenha ficado um tempo sem jogar por conta da briga na Justiça, ele conseguiu acertar tudo e dar a volta por cima. Depois de um começo difícil no Palmeiras, ele foi ganhando seu espaço no Verdão e foi importante nas conquistas que o alvo e verde paulista teve nos anos seguintes. Bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores da América e campeão da Recopa, ele foi ainda bicampeão brasileiro, sendo o craque da competição no último título conquistado, 2022. E é claro que com tantas conquistas e bom futebol, ele caiu nas graças da torcida, era pedido na seleção brasileira e, em fim de contrato, o jogador tomou uma decisão muito importante, que iria realizar o seu sonho de jogar no futebol europeu. A idade do Scarpa até poderia ser um problema, é verdade, tinha 27 anos. Só que o destaque que ele vinha tendo no futebol brasileiro e a condição de estar em fim de contrato facilitou a ida do jogador para a Europa, principalmente para jogar pela Premier League, o Nottingham Forest. Era realmente um grande sonho, um grande passo. E os 27 anos do jogador, com todas essas condições, não foram um problema. O Palmeiras tentou de tudo para segurar o Scarpa. Ofereceu um contrato para ele ganhar mais do que ganharia pelo próprio Nottingham Forest da Premier League, mas o Scarpa queria viver essa experiência e decidiu então deixar o verdão. Era o craque do Brasileirão, jogando a um clube modesto da Premier League. Tinha tudo claro para que ele se firmasse, tinha experiência e qualidade para jogar e ser titular no clube. Certo? Bom, não importa o que é certo ou errado, o que é fato é que isso não aconteceu. O Scarpa pouco teve espaço no time inglês, participou de apenas 10 jogos sem dar assistência ou marcar gols. A sua única boa atuação pelo clube foi um amistoso durante a parada para a Copa do Mundo, onde o jogador conseguiu ali sim, dar duas assistências, mas em jogos oficiais, nada. O Scarpa no Nottingham Forest sofreu com desconfiança, lesões e, principalmente, problemas fora de campo que, cara, mexeram pra caramba com o jogador. Você deve ter ouvido falar que o Meia caiu num golpe de criptomoedas que ele perdeu mais de 6 milhões de reais. E é claro que isso abalaria qualquer um. Abalou também o jogador, num processo que envolvia corretoras, agências e até amigos, pessoas próximas. O William Bigode, que era jogador do Palmeiras, junto com o Scarpa, estava envolvido no esquema, um grande problema judicial que foi um verdadeiro tormento pro Scarpa. O Scarpa, então, sem espaço na Premier League, sem conseguir jogar no Nottingham Forest, acabou deixando o clube e indo pro Olympiacos da Grécia, que pertence ao mesmo grupo de proprietários. Só que dessa vez, jogando na Liga Grega, em um time mais fraco, bom, uma Liga mais fraca, com certeza, o Scarpa, com essa concorrência mais tranquila, tinha tudo pra dar certo, não é mesmo? Mas, até agora, essa não foi a verdade, não é o que aconteceu. O Scarpa não é titular na Grécia, até o momento, ele tem apenas sete jogos disputados, nenhum gol ou assistência pelo Olympiacos. Não dá pra dizer que o Scarpa não tem qualidade, isso seria loucura, ou seria até mentira, pra ser sincero. Todos vimos o jogador brilhar por aqui, mostrar muito talento jogando no Brasil. O problema também não é o time ou a Liga. O Scarpa jogou onde tem qualidade, onde não tem, jogou onde ele teria espaço, teoricamente, e onde também ele não teria. É muito pessoal, é muito do time, da Liga, do jogador. Veja Danilo, por exemplo, que é um jogador diferente do Scarpa, também saído do Palmeiras. Ele é um jogador de muito mais força e velocidade, mas com menos trato com a bola. Ele é titular no Nottingham Forest, e até um dos destaques do time e da Liga. O Rodinei, que é de outra posição, é titular e um dos principais jogadores do Olimpiakos da Grécia. Pra gente trazer pra uma condição mais parecida com o Scarpa, o William Arão, que também chegou na Grécia, agora junto com o Scarpa no meio do ano, tem um estilo de jogo mais cadenciado. Lembra um pouco mais do Scarpa, mas com um pouco menos de qualidade, a gente pode dizer. Ele é titular e é importante no Panathinaikos. Tem 13 jogos e já marcou até gol pelo clube grego. Então não é uma ciência exata de que o jogador deu certo por isso ou deu errado por aquilo. É muito particular, muito futebol. Tudo vai do time, do entendimento do jogador, do seu estilo, do estilo do time e do treinador, e tá disposto a mexer no esquema pra contar ou não com um jogador com mais ou menos talento, com mais ou menos explosão física e dedicação pro jogo sem bola. Com tudo isso dito, o Scarpa já avalia sim uma volta pro Brasil. Tem sido notícia em diversos portais por diversos jornalistas que ele já avalia proposta de clubes brasileiros interessados em contar com seu futebol. É claro, ele vai ganhar por aqui tão bem quanto ganha hoje na Grécia e ainda jogar, ser importante pra mais conquistas na sua carreira que já é tão vitoriosa. Ele pode, é claro, insistir em jogar na Grécia. É o sonho dele em permanecer no futebol europeu, conseguir se firmar e quem sabe até conquistar títulos por lá. Mas se ele estiver disposto a voltar, por aqui ele vai encontrar muitas portas de muitos clubes abertas pro seu retorno. Um craque, mas que lá fora, infelizmente, viu tudo dar errado, dentro e fora de campo. Parece que seu craque do Brasileirão não gabarita ninguém a ser craque em lugar algum. Mas e você? Conta pra mim. Queria o Scarpa no seu time? Ele é bom jogador, né? No meu, tá de portas abertas. Vem pro São Paulo ser feliz, Scarpa. Mas e você? O que você pensa disso? Queria o jogador no seu time? Comenta aqui. E olha, não esquece de conferir esse vídeo que a gente fez aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. não esquece de conferir